Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer essa tulipazinha bem pequenininha no bico de pato de 4 centímetros. Olha que lindinha que ela ficou, ficou uma gracinha, né? Então a gente vai fazer mais uma dela. Então vamos lá para o passo a passo. Primeiro, a gente vai pegar o bico de pato. Você vai pegar o seu bico de pato e vai limpar ele. Você tem que estar bem limpinho aqui em cima. Agora a gente vai pegar a nossa manta, aqui eu estou usando micro-manta, ó. Vou ver aqui o tamanho que eu preciso e vou cortar. Usando a tela Tech Bond, aqui eu estou usando a número 2. Vocês podem usar a de preferência de vocês. Vou colocar aqui, ó, vou pingar. Pronto. E vou colocar a nossa manta. Opa. Ó. Coloca a manta, dá uma nossa apertadinha. Pronto. Agora a gente vai deixar secando aqui enquanto a gente faz a nossa florzinha. Ó. Para começar, eu vou passar aqui para vocês a medida. Então, serão três pedaços com sete centímetros de fita número 2. E um pedaço... Com oito centímetros e meio de fita número 2 também. De fita número 5. E um pedacinho aqui para a gente fazer a folheagem aqui das flores, ó, isso aqui. Então, vamos aqui, ó. Esse pedaço aqui é um setinho de número 9. Vou dobrar no meio. E dobro novamente. Aqui eu tenho um pedacinho de 4 centímetros. Ó. Vou fazer aqui, ó, uma folhinha. Que eu vou cortar uma folhinha. E vou selar aqui agora, ó. Toda a lateral dessa folhinha. E vou selar aqui agora, ó. Pronto, tá vendo? Que eu vou cortar ela aqui. E cortar a outra. Vou pegar aqui, ó, as folhinhas. E vou reservar elas aqui. Agora, a gente vai fazer o nosso lacinho. Ó. Vou colocar aqui um alfinete. Vou dobrar para cá. Ó. Viro aqui, ó, para o lado direito. E dobro para cima. De forma, ó, que a pontinha passe uns meio centímetro, menos de meio centímetro, ó, para a frente do alfinete. Tá vendo? Pronto. Vou colocar aqui, segurando aqui. Prendedorzinho. Vou virar aqui e vou fazer a mesma coisa, ó. Virei para o lado direito. E dobro para cima. Verifica se a ponta está passando para a frente do alfinete. Pronto. Se estiver passando, você já pode passar o alinhado aqui no meio. Ó. Bem aqui no meiozinho. Seis pontinhos. Puxa. Puxa aqui para franzir. Ó. E faz o arremate aqui atrás. E faz o arremate aqui atrás. E faz o arremate aqui atrás. Aqui eu tenho o lacinho já pronto. Vou pegar uma fita de número um e vou fazer o acabamento. Ó. Passo a cola aqui embaixo. Posiciono a fitinha. E faço o acabamento aqui no meio. E faz o arremate aqui com essaenanolds. Pues... E faz o arremate aqui no meio simples. Vamos lá. E faz o arremate aqui. Vamos começar a pegar o barco. Ó, olha como que ficou. Agora a gente vai fazer a nossa flor. Ó, vou posicionar aqui, ó, ponta com ponta, as fitinhas uma em cima da outra. Pontinha com pontinha. Vou selar aqui, ó. Pronto, selo de cá. As três juntas. Vamos pegar aqui a primeira, ó, viro pra baixo, trazendo pro lado direito e dobro pra cima, formando a casinha. Vou colocar o alfinete aqui, já posiciono o alfinete no meio da fita, ó. Vou pegar aqui a segunda fitinha, ó, viro pra baixo, pro lado direito. Pego essa parte aqui e trago aqui pra cima, ó. Pronto. Pego um alfinete e coloco segurando aqui. Pego a outra, ó, agora dobra virando pro lado esquerdo e traz pra cima. Vou tirar essa aqui e vou prender todas. Ajeito aqui. Olha como que ficou. Então, agora a gente vai fazer o nosso alinhavo. O alinhavo será quatro pontos de cá e quatro pontos de cá. O alinhavo será quatro pontos de cá e quatro pontos de cá. Pronto, agora ajeita aqui a florzinha. Aqui embaixo a gente vai fazer, vai colar aqui, ó, uma gotinha de cola. E aqui dentro também. Pronto. Pronto. Viro aqui. Arruma aqui, dá uma seladinha aqui só pra ficar bem fechadinho. Pronto. Olha que lindinho que ficou. Agora, a gente vai pegar essas folhinhas aqui, ó. Vou posicionar assim, ó, uma sobre a outra. Vou vir aqui embaixo e vou selar, ó. Selando elas junto. Pega a outra. Faz da mesma forma. A outra também. Pronto. Vou pegar aqui a florzinha. Vou passar cola aqui, ó, na lateral. E vamos colar as pétalazinhas aqui, ó, as folhinhas. Ó, desse jeito aqui. Vamos esquentar aqui e vamos trazer pra baixo essas pétalas. Essas folhinhas. Que eu dobro aqui pra baixo. Pronto. Olha que lindinho que ficou. Agora, a gente vai pegar nosso bico de pato, que tava reservado. E vamos começar a colar. Vou passar cola aqui em cima. Cola a nossa florzinha. Agora, aqui embaixo, eu ponho um pouquinho aqui na lateral, um pouquinho em cima do bico de pato. Pronto. Olha que lindinho que ficou as nossas florzinhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado do passo a passo. Deixa aí nos comentários o que você achou. Se você vai fazer. Olha que lindinho. Fica muito bonitinho. Ele fica pequenininho. Ó. Fica bem menorzinho. Gente, eu fiquei apaixonada. Gostei demais. Então, deixa aí nos comentários pra eu saber se você gostou também. Se você não for inscrita no canal, já deixa... Já se inscreve. Já deixa seu like também no vídeo. Acione o sininho pra estar recebendo notificação dos vídeos novos. E é isso. Por hoje eu me despeço aqui de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos. Fiquem com Deus. Fui.